Mano, é o seguinte, queria pedir pra vocês aí dar uma força e ir lá no meu canal principal que tá com quase 800 inscritos Mano, vai lá, se inscreve, ajuda a bater essa meta aí e velho, assiste os vídeos que é muito foda Fui perseguido, entrei na casa de show assombrada, mano, aconteceu muitas coisas estranhas, então vai lá assistir Que mano, vocês não vão se arrepender, falou? É nóis, tamo junto, fica aí com o vídeo Pessoal, é o seguinte, primeiramente me desculpa aí se o áudio tiver um pouco estranho, se tiver saindo barulhos do lado de fora Se o áudio de um jogo tiver bugado, mano, eu acabei perdendo o microfone e tô tendo que gravar assim mesmo Então é isso aí, espero que entenda E pessoal, comentaram aí no vídeo qual era o carro mais forte turbinado do jogo E sabe qual é a minha resposta? Mano, é o Honda Accord Você não sabe qual é esse carro? É esse carro aqui, o novo, da nova atualização, mano Ele pega 370, esse meu pega 370 Pode ter alguém com a tonagem mais forte? Pode sim, mas eu não conheço Enfim, mano, teve uns caras aí que comentou também dizendo que os carros pegam até 400km por hora Eu não acredito, mano Manda um print, aí eu acredito, velho Enfim, mas pode até ser montagem no print, né Então eu não vou acreditar de maneira nenhuma Então olha só, estamos aqui no, como é que se chama? É, polinômio, sei lá, eu não entendo Estamos aqui na área de testes E vamos começar aqui, vamos fazer aqui um teste com o Honda Accord E mano, olha só Vou acelerar ao máximo E vou andar E vamos ver quantos de 0 a 100 Quantos segundos de 0 a 100 ele faz Vamos ver Mano, 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 mano 200 200 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver quanto que ele vai fazer, velho 279 Aí vocês acham Vocês acham que é só isso? Não, mano Sabe por que ele pegou 279? Porque eu tava preparando esse carro Para a arrancada, pessoal Mas olha só Vamos fazer esse carro pegar 370 Vamos fazer Preste atenção aí Assiste até o final Pra você não perder Nenhuma das tunagens Pessoal, vamos mexer numa coisa No gearbox Vamos tirar, desinstalar Manifold Vamos colocar esse daqui Eu acho que era apenas isso, velho E vamos colocar um rodão aqui de corrida, mano Esse daqui, ó Isso, garoto E com essas modificações Que não foi quase nada Olha só Eu apenas tirei o gearbox Apenas tirei, tá? Ele só é bom pra fazer a arrancada Então vamos ver Se mudou alguma coisa O último teste Ele fez 279 Agora vamos ver Quanto ele vai fazer Sem deixar o carro limitar, vai Ó Já fez 0 a 100 em poucos segundos Ah, droga Eu tô me passando nas marchas, velho E, mano 250 300 Já foi pra 300, filhão Já chegou em 300 320 E só vai subindo 330 Ó lá, ó lá, ó lá 340 Ó Acabou as marchas, tá? 350 360 365 6 7 8 9 Ah Não, mano Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu 369 É a mesma coisa 370 Vai, não muda nada, mano Não muda nada 370 No Honda Accord E tipo Se você tiver um carro Que coloca mais que isso Comenta, filh Comenta Mas sem mentir Por favor Mano Falou Fui, é nóis E esse é o carro mais forte Fui Se gostou, deixa o like, se inscreve Fui E aí